Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje, como vocês podem perceber, presença mais do que ilustre aqui, Fábio Gatti no canal Botão do Excel. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu tô imaginando o que é mais do que ilustre, né? Não, é. Só entre estrela, Léo. Só estrela. Tipo o Jô Soares do Excel. Praticamente. Sabe o que acontece? Eu não tenho o que fazer, daí eu não tenho mais vídeo, aí a gente chama os caras, é pra gravar pra gente aí, que o Juliano vai falando, não, vamos chamar a gente, porque você não faz da porra nenhuma. Coincidentemente, eu não tinha porra nenhuma pra fazer em Ribeirão, eu tô aqui também. Ribeirão, cidade. É cidade linda. Cara, obrigado aí pela presença, eu vi que você trouxe o meu presente, que ele já me deu, mas agora nós vamos ensaiar pra ele me dar o... É, a gente finge que... Ó, Botão, eu encontrei isso daqui. Ó, vergem isso daqui, ó. Então a gente, já que a gente vai se encontrar aqui, estamos contra os pedidos pra ninguém sair de casa, pra tratar a coronavírus. Um metro de distância. Um metro de distância, estão quase encostados, quase no colo. Muito obrigado. Fala assim, pega aquela amarela ali, que ele é sujo. Ah, ali? Pô, aí, essa aqui... Eu dou a cachaça, então legal. É, eu dou a cerveja, o cara dá uma, sei lá, cirrose. É isso aí, ó, piruha do Botão. Essa é artesanalmente, ela encheu. Ela foi lá no fundo e encheu. Bom, obrigado. Até o término do dia eu experimento. Na minha coisa aí. Obrigado. O que nós vamos falar hoje, Fábio? É, nós vamos falar hoje sobre, já que a gente tá falando sobre corona, brincamos sobre corona, vamos falar um pouquinho sobre como a gente consegue extrair os dados do corona atualizados em pesquisas que estão sendo disponibilizadas online. Porque uma das coisas que são muito recorrentes, que alunos me pedem é, tá legal, Fábio, mas onde que eu consigo pegar uma base pra praticar esse dashboard, esse painel, o BI, enfim, onde que eu consigo pegar uma base? Então, atualizar. Ótimo, Antema. Então, só fala um nome simples pra Juliana notar que a disponibilização de bases de dados do coronavírus não tá muito legal. Pera aí, a gente vai pensar numa coisa bem, assim, marqueteira. A gente, calma, vamos lá. Toca a vinheta aí pra gente começar o vídeo. Então, vamos lá. O que nós vamos fazer? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente consegue extrair dados online, extrair dados da web, que é a fonte ao seu desejo, né? Você escolhe de onde que você vai extrair esses dados. Com esses dados extraídos, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho neles. E o bacana do foco que a gente vai pegar agora é, primeiro, porque ele tá em evidência, né, com relação ao coronavírus. E cá estamos nós, num ambiente fechado, com ar-condicionado, um próximo ao outro, pra... Seguindo bem as... Tem álcool em gel, pelo menos. Tem. Estamos tomando álcool em gel. Então, como que a gente consegue pegar esses dados online e trabalhar com eles? Então, a gente vai focar no coronavírus, certo? Muito bom. Então, vamos lá. Eu peguei um site aqui na internet, que é um... Você consegue escrever no github.com, e você escreve github.com no Google, e escreve covid-19. Vai aparecer essa publicação, que é do css, egi, send data. Basicamente, o cara pega e faz uma atualização todo dia de quantas infecções tem. D-1. Passou o dia, ele pega como é que tá aquela atualização e com base nos noticiários, e vai acrescentando aqui. Muito bom. Certo? E daí eu entrei lá dentro dos dados master dele, os covid data. Então, acessei, certo? Vou ter aqui o... Opa, aqui o data. Eu tenho meus daily reports. Tem reports diários. Ops, voltando. Peguei errado. Time series. Aí sim, time series. Beleza. Beleza. No time series, eu tenho lá os confirmados, as mortes. Também já é um outro dado que pode depois acrescentar, e a gente poder fazer cruzamento. Quantos casos foram confirmados, quantas mortes aconteceram, fazer dados de estatística e tudo mais. Mas isso é um arquivo, então, que ele disponibiliza? Ele disponibiliza como se fosse um arquivo de texto, só que publicado e embedado dentro do site. Então, os dados ficam aqui. Ele não disponibiliza arquivo diretamente, né? Então, eu pego aqui um time series, eu vou pegar o confirmados, ponto CSV. Você pode escolher qual você quiser. Quando ele abrir, ele vai trazer aqui os dados, ó. Embedados dentro do site. Então, eu conseguiria já fazer pesquisa aqui, fazer qualquer informação. Por exemplo, sei lá, Brasil. Pesquisei, ele já vai trazer aqui os casos desde o primeiro dia. O bom negócio tem que estar aí. Baixa aí. Olha lá, 372 no dia 18. Foi ontem. Dados confirmados, né? Acho que já deve estar beirando os 4 milhões de pessoas aqui no Brasil, do jeito que está a situação lá. Mas, enfim. Isso aqui, de novo, é básico para isso tudo. E China ainda, velho? É, China. O legal de ver a China, aqui, ó. Está até aberto por província. Por província, né? Então, se eu pegar lá dentro da província, como que se escreve aquela tranqueira lá da Wuhan? Então, ali, você pega uma província específica, você vai conseguir pegar os dados. Eu vou só para a direita mesmo, tanto faz a província. E ali, nós temos os dados que, ó. Estão estagnados, em grande parte. Subiram muito pouco. Então, porque eles estão em contenção, né? Não tiveram mais casos acontecendo, porque eles estão lá, olha, as contenções. Show de bola. Certo? E, ah, mas por que não está decaindo? Porque aqui são casos confirmados. Aqui não está falando quantas pessoas estão infectadas. Tá. Beleza? Então, temos ele ali. Eu vou tirar a minha pesquisa que eu tinha feito aqui. E o que eu quero é pegar o RAW, né? RAW é cru. Eu quero os dados crus. Ele vai abrir essa coisa linda. Fica bem de boa para analisar, fica tranquilo. A gente vai pegar, então, o nosso link aqui de cima, copiar, e eu vou analisar ele pelo meu Power Query de novo. Beleza. A gente falou já de Power Query. Vai falar, né? Vai falar. É legal, é isso, né? A gente gravou, né? E depois não sabe, é isso aí. Cara, vamos falar do Power Query. A gente vai e falou. Beleza? Fechado. Abriu o Excel. Pode ser Excel, pode ser Power BI, onde vocês preferirem abrir, certo? Eu vou no Excel, porque isso aqui é o botão do Excel, não é o botão do Power BI. É ou não é? Vou pegar aqui de outras fontes, da web. Quando eu acessar o web, ele vai me passar aqui. Me mande o link, me passe o link. Eu vou passar lá o do RAW Data, lá, que eu peguei. Que está em .csv. Certo? Que está em .csv. Dei ok. E como esse aqui é o meu primeiro acesso com esses meus dados, ele vai me pedir a parte de acesso de conteúdo online. Beleza. Para que eu consiga só autenticar os meus dados, que eu estou de acordo com essa fonte, que é segura, enfim, aquela coisa toda. Se tivesse, passa login, eu passaria, enfim. Conectei. Fonte de dados está aqui. Eu tenho que fazer uma transformação, porque ler os dados desse jeito não está muito legal, né? Até porque isso aqui são dados não normalizados. Para quem não sabe, o que é dados não normalizados seria o que não é base de dados, basicamente. Consequencial que está crescendo na horizontal, aquele formato, por exemplo, que o pessoal gosta de fazer em DRE, em fluxo de caixa. Fica aquela coisa linda, aquele linguição que cresce eternamente. Fica bonito para impressora, né? Para impressora. Mas para fazer análise é uma bosta. É uma bosta. Depois você não consegue cruzar a análise temporal direito. Daí fica fazendo aquela função, dente-função, dente-função para fazer uma análisezinha. Sim. Não entendo o que é isso. É, pois é. Uma das coisas que eu mais enfrento na empresa, porque o usuário está mais acostumado realmente no quê? Enxergar os dados do jeito que eles querem que o dado fique. E não do jeito que o dado tem que realmente estar para você conseguir construir análise, né? O Benito fala, o usuário está acostumado a fazer as bases pensando em como a impressora vai aceitar ela, né? E não como... Exato, como você vai ver o relatório. Exatamente. Então aqui, primeira coisa, vou tirar aquele tipo alterado porque o Power Query é meio xereta. Ele já bota tipo alterado toda vez que você faz uma... mexer nas minhas colunas em geral, tá? Eu não quero esse tipo alterado. Primeira coisa, a primeira linha que temos aqui, com todos esses registros da primeira linha, na verdade, esse registro inteiro da primeira linha, ele é o meu cabeçalho. Então, muito difícil, página inicial, usar a primeira linha como cabeçalho, né? Beleza. Não precisa explicar o que esse cara faz. Joguei. Ele já me traz um tipo alterado de novo, xereta. Tchau. Sai daqui. Beleza? Certo. Eu tenho aqui as províncias, tá? Que não são todas que estão preenchidas. É relevante, não é? Aí fica a critério da análise. A country aqui, então o país, esse sim, extremamente importante. Beleza. Beleza. Latitude e longitude, ok? E as datas. Esses caras aqui são meus pivôs, são as informações macro aqui dos meus dados, certo? O que está à direita são as informações micro, é dado por dado dentro de cada data. Então são as informações mais granulares. Eu quero que elas normalizem, então essa estrutura horizontal eu quero que se tornem verticais. Beleza. Então peguei essa minha primeira coluna, segurei shift, peguei a última, marquei quais são as minhas colunas pivô, vou em transformar, e eu peço para ele aqui, nesse carinha, botãozinho pequenininho, que é o transformar colunas em linhas. Você vai falar, pô, Fábio, mas peraí, você selecionou as que não podem ser linhas para transformar, porque as que, essas daqui que eu selecionei agora, são realmente as colunas certas. As outras é que são, deveriam ser linhas e estão em colunas. Sim. Certo? Entendi. Elas estão em colunas, mas elas deveriam ser linhas. Então eu venho aqui do lado, clico na setinha e falo, transforme as outras. Por que eu faço isso? Porque amanhã, quando acrescentar mais um dia, ele já vai trazer automaticamente. Entendi. Eu não selecionei as colunas que eu quero, eu selecionei as colunas que eu não quero, que ele transforme. Então transformar as outras em linhas. Basicamente acabou. Bacana. Certo? Então meus dados já estão praticamente certos. Ou seja, você pegou a matriz que estava para lá e jogou ela para baixo. Isso. Você estava no sentido horizontal, colocando a vertical, para trabalhar com ela, para a leitura de tabela, enfim, em função. Com um clique, né? O que é bacana é, se alguém já teve a oportunidade, se alguém já teve a oportunidade de tentar fazer isso no Excel purão lá mesmo, sabe que gostoso que é, copia, cola, transpondo, copia, cola, transpondo, copia, cola, transpondo. E o pessoal vai para quê? Para a macro. Sim. E aí tem outras formas também possíveis lá no Excel puro, que o próprio Microsoft Query, que veio antes do Power Query, enfim, tem outras formas. Ah, esse aqui é um clique. Bacana. Bom, atributo e valor, né? Puta, atributo e valor. Vamos dar nomes melhores aqui para eles. Eu posso tanto renomear a minha coluna e ele vai acrescentar uma etapa, assim como eu já posso vir na etapa anterior, nessa consulta que foi gerada, e altero aqui. Então, tanto faz. Eu vou alterar aqui porque eu não quero acrescentar uma coluna só para dar nomes. Então, atributo eu vou chamar de data e valor eu vou chamar de infectados. Pode ser? Pode ser. Não sei se é o seu termo mais correto. Casos, sei lá. Casos, enfim. Data, está no formato americano. Imagina de novo, fazer essa transformação no Excel. Vai encher o saco. Enche o saco. E aí, esquerda, direita, ele pega no meio, extrai, depois junta, uma chatice. Então, aqui eu consigo fazer de uma forma bem simples. Eu quero transformar ele em data. Só que se eu simplesmente clicar aqui, ele não vai entender porque está no formato americano. Vai dar erro, em alguns casos. Certo? Porque ele falou, peraí, isso aqui não consegui entender esse cara como sendo uma data. Então, eu vou vir aqui, apaguei aquela etapa lá que eu fiz de teste, vou clicar nesse ABC e vou falar, usando uma localidade. Isso aqui é basicamente quando eu ligo lá do poliglota do meu Power Query. Eu falo, amigão, começa a falar outras línguas aí. E daí, usando a localidade, quando eu clico aqui, ele fala, beleza, me fala que tipo de dado é, lendo a partir de que local. E daí, ele vai ler com base naquilo e vai converter para a minha língua. Então, você pode escolher o local. Perfeito. Entendi. Então, eu vou falar, data. Com base, local, Brasil. Brasil é o meu Power Query. Então, eu não preciso. Ah, tá, tá, tá. É como se eu tivesse... É a fonte. Onde ele está lendo. E daí, eu não consigo achar aqui, por exemplo, os Estados Unidos. É em inglês, Estados Unidos. Entendi. É onde ele vai ler a fonte. Então, ele está falando, ó. Exemplo. 3 do 29 de 2016 é esse Tuesday, blá blá blá. March, March. Ou seja, esse é o tipo de dado que ele vai ler, certo? Qualquer um desses tipos aqui possíveis. Ele vai ler, ele vai converter para mim, ó. Bala, cara. Então, você está tratando a base, está ensinando ele a tratar, não é nenhum tratamento. Exato. É uma rotina de tratamento sem bar. É uma rotina. É isso que é legal. É uma rotina. Que eu posso até a qualquer momento voltar e falar assim, peraí, não, deixa eu substituir, deixa eu voltar, deixa eu fazer algo antes. É uma rotina, é uma macro sequencial ali, né? Falando de um jeito bem grosseiro. Mas eu estou tratando, o que é legal, nunca mais vou precisar relar nessa base. Bacana. Porque você já montou a rotina. E está na web. O cara atualizou, veio. Beleza. O que eu preciso fazer agora? Eu vou tirar essa minha coluninha da província, porque tem muitos nulos aqui. Tem muitos em branco aqui, né? Se eu ver o mouse aqui em cima, ele até mostra para mim. Vai, filhão. Aí. 772 vazios. 72%, 77% dos dados estão vazios. Então, eu não quero. Vou remover. Quando eu faço isso, China, por exemplo, que tinha umas províncias, vai ficar China, 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 com repetição de data. Então, eu vou falar para ele agora, agrupa tudo isso e soma os infectados. Porque se tem dois em uma província e três na outra, são cinco na China, certo? Então, eu vou pegar tudo isso daqui, que é como se fosse um remover duplicatas unificando os valores, somando eles. Vou na minha página inicial e falo para ele, agrupe e pôr. Por eu ter selecionado, ele já veio para mim como cena fonte, country, latitude, longitude e data, certo? O latitude e longitude vai me dar problema aqui. Eu vou até tirar, porque como está para latitude e longitude, as províncias têm latitude e longitude diferentes. Não vou utilizar elas agora. O que eu falo? Porra nenhuma também. Para plotar no mapa, às vezes ajuda. Mas, ah, lasque-se. Então, ali, tirei. Ah, mas eu queria. Pria uma tabela auxiliar com a latitude e longitude de cada uma das regiões, enfim. Depois você volta. Beleza. E agora sim. Country data. Tem os dois aqui. Eu vou pedir qual o nome da coluna. No caso, o nome da coluna que ele vai agrupar. São os infectados, certo? É o que eu não selecionei, ele vai agrupar. Então, eu vou colocar aqui o nome da coluna. Infectados. Eu quero que ele some os infectados. Beleza? Feito. Agora eu posso ter a certeza de que a China, ele vai deixar tudo certinho, bonitinho. Ops. Ah, olha lá. Olha a cagada. Está como ABC. Ele não vai somar texto. Entendi. Você tem que transformar isso para texto. Como não tem, por exemplo, meio infectado, né? Um e meio. Eu vou transformar esse cara. Número inteiro. É, o número inteiro, né? Tem três pessoas e um quarto. Então, ali, transformei em tipo alterado para número inteiro. Agora, quando ele vier... Bacana. Show de bola. Eu posso carregar esse cara agora aqui para o meu Excel. Posso carregar ele para o Power Pivot. Posso carregar ele para onde eu quiser e sair trabalhando nos dados agora. Carrega ele aí, Tavano S. Carreguei. Está lá. Criei uma abinha nova, né? Uma planilha. Se eu falo ab, o Benito bota um ovo. Ele me mata. Ops. Erros. Muito bom. O que a gente faz com isso agora? A gente está organizado que a gente errou e aí precisou cortar o tempão e agora o Fábio vai fazer o negócio aqui. Caramba. O que a gente faz com isso agora, meu querido? Ah, eu já nem sei mais. Deu pau? Se eu cortar, vai voltar. Deu pau porque essa enhaca do Power Query botou aqui type text aqui nesse negócio. Type text. É só preciso de type number. Quando vocês forem fazer, não vai ter dado isso. Ele vai ter trazido o número direto. Não sei por que raios ele converteu novamente para texto apósito. Mas isso é um bom negócio. Ele converteu sozinho, ele transformou o número em texto e aí quando você for jogar para o Excel ele ia dar pau. Aí você corrigiu agora para cá não tem. Então se você replicar e der pau pode ser isso que aconteça. É. A gente está organizado porque a nossa encenação aqui foi maravilhosa. Foi. Não, o que você faz com isso agora, Juliano? Isso o quê? Ah, Juliano. Não, fantástico. Está parecendo um vaso aqui. Improviso. Está parecendo um vaso, sacanagem. Então eu peço para carregar e eu escolho onde. Eu posso carregar isso aqui para uma tabela dinâmica direta para fazer uma análise, um gráfico dinâmico, uma tabela direta no Excel, Power Pivot e por aí vai. Certo? Beleza. Eu vou direto para o tabelão do Excel mesmo para a gente poder enxergar mais rápido esses dados. Então vou pedir em uma planilha existente aqui. Buenas, ok. Ele vai trazer todos os dados que estavam lá. De novo, aqui no caso eu tenho só os casos. Ah, agora aí, coisa linda. Falei que funcionava? Falei que funcionava. Então aqui eu tenho os casos confirmados, dia após dia. Então uma das coisas que está acontecendo bastante, o pessoal tem feito, é um race chart, um gráfico de corrida para ficar mostrando quem está com o topo de dia a dia, qual é o país que está com o topo dessas minhas, dos meus espectáculos. Só para ter uma ideia, à medida que vai atualizando lá a página, ele vai atualizando automaticamente aí. Perfeito. Se eu vier aqui em data, ele tem lá do dia 22 do 1, que foi o primeiro dia que ele começou a atualizar. Não sei se é o dia 1 do Corona, creio que sim. Certo? Até agora, no dia 18, que no caso é ontem, claro, é o dia que nós estamos gravando. Então, o dia que for ao ar, você já sabe o dia que a gente gravou. Certo? Foi o dia 18. Beleza? Entendi. Muito bom. É isso aí. Uma demonstração rápida de como a gente consegue fazer automação da extração de dados, tratamento desses dados e já tem uma base disponibilizada para você ir brincando e fazendo análise. Eu tenho uma dúvida de pardar o mané. Vamos lá. Eu não consigo fazer isso com todas as informações que eu tenho disponível em sites. Perfeito. Tem que ter alguma formatação, algum tipo específico para que você faça essa consulta ou não? É, tem o modo tranquilo, o modo easy e o modo hard ali. É, o modo... O modo macaco. Modo macaco. Assim, depende muito de como os dados estão na web. Quando você acessa sites, que nem, por exemplo, a gente cessou aqui, depende da forma que eles estão estruturados. Desse jeito que a gente pegou esse site, ele já veio com toda a massa de dados já pré-definida com vírgulas e tudo bonitinho. Às vezes, a gente acessa um site que ele não vem as informações. Daí, o que ele busca? O HTML. Ele vem os objetos do HTML. Aí é um caos. Você precisa entender um pouquinho mais para fazer essa extração. O Power BI tem uma ferramenta de inteligência artificial onde você consegue, sim, ir falando para ele, ó, eu quero que você pegue isso e isso e isso e ele entende mais ou menos o padrão que você quer como se fosse preenchimento relâmpago. Então, não dá para você pegar de qualquer... A base tem que estar previamente já estruturada e própria para isso aí. É que geralmente você também pegar talvez aí os portais que trabalham com dados, teoricamente... Teoricamente, eles estão estruturados como tabela. Certo, Ju? O que o Power Query lê assim, de bate e pronto? Table. Então, se os nossos dados lá dentro do HTML fossem estruturados como table ou a própria massa de dados fosse, por exemplo, no nosso caso, o CSV, não precisa fazer nada já vem automático. Se não, eu preciso de um tratamento, eu preciso de alguma outra coisa. Ali, às vezes, entra no lado mais web scrapping, que é um conceito de raspar os dados. Ah, o Rui trabalhou com isso aqui. Eu lembro do vídeo que ele gravou aqui. Esse é o conceito, web scrapping, que a gente raspar os dados lá de dentro para poder extrair alguma coisa. Certo? O fácil e difícil aí fica a critério lá do site que você está querendo fazer extração. Beleza, Ju? Temos o Corona sendo compartilhado aqui. É, olha isso. Então, o vídeo de hoje foi esse. espero que vocês tenham gostado. Certo? Obrigado de novo pela presença e até a semana que vem. Até a semana que vem. Porque é provável que você esteja aqui ou na outra. Semana que vem a gente vai falar sobre Power Query de novo. Só que daí vai ser Power Query. Power Query, vai ser Power o negócio. A gente vai falar bastante... Esse foi o primeiro vídeo, vai dar. Não, foi o primeiro que a gente falou que é o segundo, mas está lá. Vai estar feito, certo? Vai, no caso, já foi. Nós gravamos esse, mas foi. Beleza. Fica aí que você vai conseguir. Mágicas da edição. Show de bola. Valeu. Mágicas da edição. Mágicas da edição. Mágicas da edição. Tchau, tchau.